Só pra você saber Não sou sós nega E aí pessoal, eu sou a Kátia, prazer Vim aqui hoje fazer pra vocês um tutorial de maquiagem De como tirar fotos tipo modelo Tipo eu assim, como ficar lindíssima As pessoas vêm falar assim pra mim Kátia, como você tira aquela foto de modelo sensual Mostrando os peitos Como você faz aquela maquiagem top Gente, todo mundo tá querendo saber Mas hoje eu vou colocar as cartas da mesa E vou te ensinar pra você aí de casa Que picar, me deixa de recalma Que tu não fica bela e loil Mas aí você pergunta pra mim assim Como que eu faço pra tirar foto bonita que nem você Seja bonita Ah, mas eu não sou bonita, o que eu faço? Morre que passa Mas enfim, vamos pro tutorial de maquiagem Que primeiramente você precisa ter do que? Maquiagem, né? Mas eu não tenho maquiagem, eu só tenho tinta guache Enfim, não vem ao caso, né? Vamos lá fazer a maquiagem Pra você ficar belíssima Primeiramente vocês aí de casa Tem que fazer a pele primeiro, né? Pra ficar belíssima a pele Como eu não tenho base Eu vou só com o pó Que está aqui também o pó Vamos então preparar a pele É muito fácil preparar a pele Você pega um pouquinho de pó Taca na cara Tampa todas as espinhas Porque você precisa tampar as espinhas Pra ficar belíssima na foto Passa no olho Assim Olha a diferença Gente, cadê as espinhas que estavam na minha cara? Sumiram tudo, gente Nossa, ficou muito bom Gente, dá Dizendo que tinha essa maquiagem E eu acho que tá bom, né? Mas agora que a gente já preparou a pele Vamos agora pra boca Gente, a boca é muito fácil A gente vai se inspirar na atriz Angelina Jolie Angelina Jolie Que é horrorosa Que fica a boca enorme Mas a gente vai se inspirar nela um pouquinho Vamos passar o vermelho Vermelho Pra dar um realce na boca, tá? Você pega assim com o dedo mesmo Não dá nada não, gente Olha o passando Gente, olha essa boca De Angelina Jolie, gente Que voz é essa? Gente, olha essa boca de Angelina Jolie Vamos passando Tá ficando bem bonita Gente, olha essa boca marcante Que linda como tá bom, gente Nem estou me reconhecendo Não estou me reconhecendo, gente Mas enfim Vamos continuar o nosso tutorial Feito a boca que tá belíssima Vamos agora passar um pouquinho de pó na boca Só pra tampar um pouquinho esse vermelho Tá muito coisado Mas agora vamos pra parte do olho Que é um pouquinho mais difícil de fazer Porque você tem que fazer um olho marcante Vamos pegar um tom mais chamativo Eu acho que o amarelo fica bem legal pra minha pele Seria uma pena se tivesse seca a tinta, né? Mas tudo bem Vamos lá É muito difícil essa parte Você tem que pegar o amarelo Fechar o olho, né? Porque você não vai colocar coladagem Senão que você também não é burra, né, querida? Enfim, vamos fechar o olho Passa bem em cima Olha o realce que dá no olhar, gente Olha, passa aqui em cima também da pálpebra Gente Olha como que bonita Gente Ah, olha o que Gente Tomou Deus Ah, gente Olha Honra E houve boatos Que eu estava na pior Se isso está na pior Porra Enfim Vamos continuar o nosso tutorial Tá belíssima já a maquiagem Eu ainda acho que tá faltando alguma coisa Que eu não tô entendendo aqui no meu rosto Eu acho que falta um pouquinho mais de maquiagem Vamos então pegar a azul agora Põe um pouquinho aqui em cima da pálpebra Tá meio tipo aplauso da pálpebra Uma palhaça Mas tudo bem Gente É moda isso Quem sou eu pra julgar a moda que tá ultimamente? Nossa Outra pessoa, gente Todo mundo vai me querer, né? Aí você tá com o espírito de lado pra não quebrar Se que ela se quebrar Né? Com a sua feiura Não posso fazer nada Vamos então tirar a foto do tipo modelo Você vai precisar do que pra tirar essa foto Tipo voando os cabelos e tal Um secador de cabelo Então é isso Espero que você tenha um trocado Assim você gostou Deixe aí aqui embaixo Que vai ter próximo Vídeo Tchau, querida Só que não